Bom, gente, aqui, agora a gente vai para um replante dessa minifal aqui, que está no cachepô igual, olha, tá? Essa bonitinha aqui, que eu já andei mostrando para vocês, né? E vocês podem ver o enraizamento dela, olha, tá? Tá com um bom enraizamento, e aqui, gente, ela só está no esfagnon, tá? E a gente vai estar controlando a umidade dela com a régua. Aqui eu vou tirar a plantinha daqui, olha, do vasinho. Vamos ver como é que está essas raízes. A gente vai cortar as raízes que forem necessárias. Aqui todas elas, praticamente, quase todas elas estão boas, né? Esse substrato que vem nela eu não uso mais, tá, gente? Então, aqui eu já botei substrato de molho no Vita Gold, tá? E aqui, a gente vai ver que precisa ser cortado, que eu acho que não tem quase nada aqui. Umãezinhas aqui no meio, olha. Sempre no meio, né? Onde fica mais esfagno, que costuma estragar as raízes, tá, gente? Então, controlar na régua, evitar de excesso, para não apurecer as raízes, né? Essa está escura, mas ela ainda está boa aqui, olha. Vou tirar só o pedacinho que está escuro. E aqui, gente, olha, ela já está saindo, ó, a raiz nova aqui, tá bom? Então, as raízes dela estão muito bonitinhas. Então, essa daqui, eu vou estar usando esse cachepô. Aqui, olha, tá? Ó, ele dobra aqui, olha, e aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai estar colocando o esfagno aqui, tá? E controlar muito, muito a régua dela, gente. Ela, o esfagno, vocês veem que na coquedama, ele dá um enraizamento bom. Então, a fal, ela gosta muito, né? Está aí no meio desse esfagno aí, né? Sem excesso de água para não apurecer, tá? Então, ó, fiz uma caminha aqui no fundo de esfagno. Deixa eu ver se dá para você ver, né? Deixa eu ver. Ó, no começo ele pode cair um pouquinho, que a gente está colocando agora, né? Ainda não está preso com as raizinhas. Então, ficou assim, olha. Tá, ó? Olha lá. Agora a gente vai acomodar a nossa fal aqui. Deixa eu botar mais esfagno aqui no meio. Ela fica muito bem aqui, vocês já viram pela outra lá de fora, né? Tá? Ela gosta desse meio de esfagno. E aqui, olha. Olha lá. Lógico que essas raízes que estão aqui, elas já não vão. Grudar aqui, né? Porque ela vai grudar as raízes novas, tá, gente? Mas mesmo assim a gente vai estar acomodando ela aqui da melhor maneira que a gente puder, né? Tá? Ó, deixa eu passar algumas pelas buraquinhas para poder acomodar ela melhor aqui dentro, tá? Ó. Passar essa por aqui. Isso aí foi, né? Agora aqui eu vou completar essas lacunas que ficaram aqui no meio, ó. Com o esfagno também, tá, gente? Então, agora aqui que eu acomodei ela, né? Ela já ficou na posição que eu queria, ó. Eu vou estar completando esse buraco que ficou aqui, ó, com o esfagno, tá? Tomando cuidado para não quebrar as raízes, tá, gente? Aqui a gente tem que caprichar o esfagno, tá? Para ela poder ficar bem finizinha. Tirar uma folhinha que vem uma espagno, calhinho. Esfagno aí vai ficar meio solto no começo, tá? A gente tem que estar dando uma pressãozinha mesmo. Para ele ficar bem firme aqui dentro. E ela ficou assim, ó. Agora tem que esperar ela florir para ver qual espécie. Que ela é, ela está bem bonitinha, olha. E vou botar o ganchinho aqui para pendurar, tá bom? Normalmente, eu não gosto muito de esfagno nas orquídeas porque ele mantém muita umidade e acaba apodrecendo a raiz. Mas aqui a gente vai controlar ela, essa umidade, igual a gente, igual eu fiz com aquelas lá de fora, né? Que, aquelas mini fausas que estão todas floridas lá e também estão só no esfagno, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gente, não esqueçam de deixar seu like, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.